Perito lucrativo, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o perito lucrativo e nesse vídeo eu vou te explicar tudo direitinho como funciona o perito lucrativo e se vale a pena você adquirir o produto. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O perito lucrativo é vendido somente no site oficial do produtor, o site é 100% seguro e você tem toda a garantia que o produto oferece. Não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e o site oficial do perito lucrativo eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Assim você garante estar adquirindo o produto original, certo? Vamos lá então entender como funciona o perito lucrativo. Então gente, com o perito lucrativo você vai fazer uma grana extra apenas por estar avaliando looks de grandes marcas que colocam ali os seus looks, tá? Você vai avaliar, quanto mais looks você avaliar, mais você vai fazendo a grana extra ali dentro da plataforma, tá gente? Você vai avaliando o saldo da plataforma, vai aumentando cada avaliação que você dá, você ganha uma bonificação por isso. É claro que não é milhões, tá gente? Você tem que avaliar um certo número, não é uma ou duas e deu. Não né gente, você tem que ir avaliando, cuidando ali o seu saldo que ele vai aumentando, tá gente? Faz aí na hora que você tem livre no seu dia, nos horários disponíveis, aí você pode fazer de qualquer lugar a qualquer horário do seu dia, basta ter internet no celular. Então você vai acessar ali, você vai fazer o seu cadastro aqui no link do site oficial, preencher seu e-mail, logo em seguida nesse e-mail você já recebe o seu acesso, as informações, tudo direitinho. Aí você vai entrar no perito lucrativo, vai começar a avaliar os looks, simples assim. Vai aparecer um vestido, você vai dar a sua pontuação. Vai aparecer uma calça, você vai dar a sua pontuação. Vai aparecer outro look, você vai dar aquela a sua pontuação. Para as marcas que colocam ali os seus looks, é muito importante esses feedbacks, essas avaliações. Assim elas vão ter uma noção se aquele look vai ser um sucesso no mercado ou não. Então elas colocam ali os seus looks e já vão saber se aquele look vai bombar ou não, ou se elas precisam fazer alguma alteração naquele look. Então é isso gente, você vai entrando ali nos looks, vai dando a sua avaliação e vai seguindo, tá? Quanto mais avaliações, melhor, tá? Então vai avaliando no tempo que você tem disponível, depois quando atingir o valor mínimo necessário para saque, você transfere para a sua conta cadastrada. Ok gente? O perito lucrativo tem sete dias de garantia para você testar o produto nesses sete dias. Lembrando você que é uma grana extra que você vai fazer. Você não vai ficar rico com isso, tá gente? E sim, vai fazer uma grana extra. E uma grana extra é sempre bem-vindo, né gente? Hoje em dia tá tudo tão caro que uma grana extra cai sempre bem para ajudar aí no dia a dia, para ajudar a pagar alguma conta aí do dia a dia, comprar alguma coisa extra. É sempre bem-vinda, né? E essa é uma opção então que tem no mercado hoje, avaliar looks através do perito lucrativo. Certo gente? É assim que funciona então o perito lucrativo. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações e com essas dicas. Qualquer dúvida que você ficou, deixa aqui abaixo nos comentários que eu volto e respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial para cadastro e para você ver mais informações está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, boa sorte no perito lucrativo. Tchau, tchau. Tchau.